Agora vamos falar dos bastidores de uma fraude. O Esporte Espetacular revela como funcionários da CBF e do Superior Tribunal de Justiça Desportiva articularam para eleger a presidente da Federação Paraibana. Teve de tudo. Ameaça, compra de votos, chantagem. É mais um escândalo no futebol brasileiro. Você vai ver na reportagem do Fred Justo. João Pessoa, dia 10 de dezembro. Uma festa com a presença do jogador Hulk, que defendeu a seleção brasileira na Copa de 2014, marcou o lançamento do Campeonato Paraibano. Oito meses antes, a Operação Cartola tinha escancarado no Estado um dos maiores esquemas de manipulação de resultados no futebol brasileiro. De abril para cá, dirigentes de clubes e integrantes do alto escalão da Federação Paraibana foram banidos do esporte. Uma nova eleição foi convocada para o fim de setembro. Os bastidores da eleição mostraram que a Operação Cartola não foi suficiente para estancar a corrupção no futebol paraibano. Durante a campanha para a escolha do novo presidente da Federação, o que se viu foi uma série de irregularidades. O indicativo de que o futebol daqui está longe de ser passado a limpo. A Paraíba virou notícia, e virou notícia realmente espetacular. O esporte espetacular teve acesso a documentos que mostram como a advogada Michele Ramalho chegou ao poder na Paraíba. A ajuda do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e da CBF, duas instituições que ficam no Rio de Janeiro, teria sido fundamental. Depois da saída do presidente da Federação Paraibana, Amadeu Rodrigues, por decisão da Justiça, quem assumiu foi seu vice, Nozman Barreiro. Ele foi afastado do cargo por decisão do STJD por criticar a CBF. No dia seguinte, o 13 de Campina Grande entrou com um pedido de intervenção na Federação. E horas depois, o STJD acatou esse pedido. Nozman acusa o STJD de ter aceitado um processo irregular. A nosso pedido, o professor e especialista em Direito Civil, Manuel Peixinho, analisou os documentos e confirmou que houve fraude processual. Chama a atenção uma procuração entregue fora do prazo, que já tinha sido apresentada em outro processo da Justiça comum. A data teria sido adulterada. A partir do momento que acata, que aceita essas irregularidades, fora prazos não cumpridos, procurações estranhas, a Justiça Desportiva se desmoraliza. Por isso que eu entendo que o Ministério Público e outros órgãos devem fiscalizar a atuação da Justiça Desportiva. Nós procuramos o presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho. Ele não quis dar entrevista, mas afirmou que desconhece qualquer irregularidade no processo. Depois de acatar o pedido de intervenção, o STJD nomeou um interventor, o auditor João Bosco Luz, que convocou eleições na Federação Paraibana. Ele teria atuado para que a candidata Michele Ramalho saísse vencedora. Michele já tinha representado a CBF como advogada e era auditora do STJD, por indicação do ex-presidente da CBF, Marco Polo Deunero, com quem tinha uma relação próxima. Ademário Cavalcante, então diretor de registros da Federação, afirma que foi pressionado por João Bosco Luz a regularizar no sistema da CBF ligas e clubes que não teriam direito a voto. Por diversas vezes nos pediram para registrar clubes, certo, que documentalmente não estava correto. Não tinha a condição de se registrar. Ademário foi afastado do cargo. Segundo ele, uma pessoa da CBF registrou as ligas e os clubes. João Bosco garante que não houve irregularidade. Todas as ligas estavam com as suas pastas devidamente arquivadas na Federação, com toda a documentação, mas sem nenhuma providência. Então, por isso, a partir daquele momento, eu determinei que se tomassem todas as providências para que no prazo de até 72 horas antes das eleições, as ligas pudessem participar do pleito. Mas não é o que mostra o sistema da CBF registrado por Ademário antes de deixar a Federação. No fim de outubro, o Diamante Esporte Clube foi regularizado. Mas a eleição aconteceu quase um mês antes, no dia 29 de setembro. Ou seja, nesta data, o clube que votou em Michele Ramalho não poderia ter participado do pleito. A CBF informou que todo o processo eleitoral foi comandado pelo interventor João Bosco Luz e que, por isso, não vai se manifestar. Presidentes de outros clubes que não estavam em dia com a Federação foram procurados pela chapa de Michele Ramalho. No caso do Caxima, clube amador que se destaca no futebol feminino, o apoio a Michele foi trocado por uma suposta vaga de emprego na Federação, que não se concretizou. É o que diz o próprio presidente do time nesse áudio. Defendi ela, defendi todo mundo, com a promessa de que eu seria o assessor de imprensa da Federação. Resultado, me escantearam para resumir, estou desempregado. Marcos Lima não quis gravar a entrevista. Em alguns casos, em vez de ofertas, a conversa foi na base da intimidação. O presidente do Força Comunitária, Edinaldo Barbosa, time que disputa a Liga Amadora de João Pessoa, afirma que durante uma conversa se sentiu ameaçado pelo grupo de Michele. Ela me disse aqui que era mesmo candidata da intervenção. Após todas as tentativas de tentar com que eu mudasse minha posição com relação à candidatura, me falou que o meu CT era muito bom, mas que eu poderia ser despejado. E que eu não estava fazendo nada para evitar esse despejo. Então, eu senti que ele estava me ameaçando. Edinaldo diz que não votou em Michele. Mas quem votou, como Tassiano Gadelha, presidente do Internacional da Paraíba, que aparece aqui sem saber que estava sendo filmado, afirma que cobraria um preço. Em troca do silêncio, Tassiano Gadelha é hoje ouvidor na federação. Ele se negou a nos receber. Na semana da eleição, o Colégio Eleitoral aumentou de 30 clubes em nenhuma Liga Amadora para 34 clubes e 11 ligas. Entre os novos votantes, 4 clubes e 8 ligas irregulares declararam voto em Michele, o que foi fundamental para a vitória dela por dois votos de diferença. Todas as denúncias serão encaminhadas esta semana ao Ministério Público da Paraíba. Mais um escândalo que fará com que o futebol do Estado continue nas páginas policiais. Nossa reportagem foi duas vezes a Federação Paraibana para falar com a presidente Michele Ramalho, mas não foi atendida. Também tentou contatos com ela por telefone e e-mail, mas não obteve resposta. Michele Ramalho se manifestou ontem por nota. Ela disse que está à disposição para esclarecimentos, que a eleição dela foi a mais democrática da história do futebol paraibano e que as denúncias devem ser recebidas com naturalidade, porque, abre aspas, as mudanças em curso no futebol paraibano estão causando enorme desconforto àqueles que estão acostumados com as ilegalidades comuns antes da posse dela. Fecha aspas.